Bom, Carol é Ana Carolina Silva Gomes, 39 anos, nasci em Valença, interior do Rio. Sim, meu sobrenome é uma homenagem à cidade. E eu dublo há 12 anos. Eu comecei a dublar com 27 anos. Eu gosto de dublar todos os personagens, na verdade. Mas, ultimamente, eu tenho tido preferência por dublar mulheres fortes e empoderadas, sabe? Pra dar um exemplo legal pras meninas aí das novas gerações. Curto milho, sim. Muito, curto muito. Às vezes eu compro as latas, assim, de milho e como, inteiras. Mas eu gosto dele em pipoca, como pipoca. Gosto muito. Ah, salgada, né? Mas gostoso. Eu acho que o milho, ele é muito... ele é bem espertinho, ao mesmo tempo que ele é doce, ingênuo. Então, eu acho que sempre que casa de você poder trazer energia brasileira pro personagem, é bacana. É divertido pra quem tá aqui, pra quem tem interação com ele. A gente se sente representado, né? E o milho tem um pouquinho, um pouquinho, eu diria, assim, dessa energia brasileira. Aí a gente tenta colocar ali nas falas, nas piadas, nas brincadeiras. E fica legal. Eu acho que o principal que a gente fez foi essa brincadeira de vozes, né? Dos foiemigos terem vozes. Uma vozinha mais... uma vozinha mais fininha. Outra vozinha mais... mais tranquilão. Que são todas vozes do milho, né? Ele que cria. Mas o divertido tá em criar essas vozes diferentes e ir brincando, talvez, quem sabe, com uma personalidade dos foiemigos que seja diferente. Acaba deixando essa relação entre eles muito rica, muito divertida, principalmente. Eu acho que a vibe que ele passa é de ser realmente espertinho, é de resolver, de estar ali realmente como suporte, resolvendo. Mas ele também tem um lado muito doce dele. E isso é encantador. Então eu acho que as pessoas podem esperar muito... Sabe? Tem esses momentos aí. Nunca joguei LOL, mas gostaria... É que eu sou péssima jogando tudo, mas enfim, eu toparia tentar. E jogaria com o milho sim, por que não? Ué, jogaria super. Foi muito legal, foi muito legal. A galera nem esperava, tipo, a galera esperava, mas ao mesmo tempo não sabiam como que tava sendo feito aquilo. E a gente ria muito fazendo, respondendo as perguntas e a gente criava na hora, né? A equipe toda, aliás, equipe maravilhosa. Todo mundo junto, dando ideia. Era um time mesmo e a gente ia tendo ideias, assim, e respondendo na hora. E eu achei incrível esse formato. Eu faria quantas vezes quisessem que eu fizesse, assim. Faria todo dia, se pudesse. O negócio aqui, chamado para a manha. Achei bom demais. Me dá um pedacinho aí, Bih! Olha, quanto mais flexibilidade a gente tiver na voz, é melhor pra gente. A gente pega mais trabalhos e pode pegar mais coisas divertidas e fazer tudo, né? A narradora do Valorant é muito legal. Direto as pessoas falam, ai, faz aí, a narradora. Aí eu falo, faltam 10 segundos. E a galera fica muito animada. E dublar adulto e criança é isso. É a gente poder jogar nas 11, tá em todos os lugares. E é um desafio, mas é muito legal trabalhar com isso e ir aumentando as possibilidades, né? Do seu trabalho. Buscando partida. Partida encontrada. Aí o meu primo Ravi chegou todo. Ui, você é um bebezão. Eu já tenho 12 anos. Tenho cara de bebê, por acaso? Obrigada, gente.